Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Diário da LMT. A Assembleia Legislativa tem travado diversas discussões com o intuito de melhorar as condições de tratamento para doentes renais crônicos e agudos aqui em Mato Grosso. Entre essas discussões está a retomada do transplante renal aqui no nosso estado, a melhora do tratamento fora de residência, esse valor que é repassado ao paciente para que ele busque esse atendimento fora do nosso estado, e também o fortalecimento da atenção básica para que os pacientes não desenvolvam essa doença tão grave. E é para falar sobre todo esse contexto de tratamento, as dificuldades e as opções que nós temos e não temos no nosso estado, que eu recebo hoje aqui no Diário da LMT, a nefrointensivista pediatra Emanuela Bortoleto Santos dos Reis. Ela que é também professora universitária e trabalha nessa área de nefrologia com especialidade em crianças. Mas antes da nossa conversa, vamos conferir a reportagem que a nossa produção fez para você? Em todo o Brasil, aproximadamente 40 mil pacientes aguardam um transplante de rim. Fazendo um recorte para o estado de Mato Grosso, atualmente há cerca de 2 mil pacientes em tratamento nos serviços de hemodiálise, pessoas como Jesus Venâncio de Cuiabá. Ele mora na capital e tem acesso fácil ao procedimento. A ciência nos deu essa oportunidade de dar continuidade às nossas vidas, né, diante dessa máquina que vai lá, purifica nosso sangue, faz todo o tratamento seletivo que nós precisamos ser tratados e voltamos a uma vida normal. Há cinco anos sem realizar os procedimentos do estado e com a necessidade de retomar os transplantes de rins, o deputado estadual, doutor João, comemorou o anúncio do governo do estado para a retomada destes procedimentos. Vamos começar com transplante de doador vivo, aí depois nós vamos ter que fazer muitas campanhas aqui na Assembleia, no estado inteiro, sobre doação de órgão, explicar o que é morte encefálica, como que se doa um rim, como se doa um coração, como se doa um fígado. Então nós temos que agora fazer um trabalho bem feito. Já o também deputado e médico, doutor Eugênio, destacou a necessidade da abertura de novas unidades de hemodiálise no interior do estado. Nós carregamos essa bandeira da criação dessa clínica de hemodiálise para atender os nossos pacientes da região do Vale do Araguaia. Tive a oportunidade de ser eleito em 2018 e passei a carregar essa bandeira nessa luta para que nós pudéssemos implantar esse serviço de hemodiálise. Sou médico em Água Boa desde 1997 e a gente sentiu essa necessidade dessa demanda ser atendida. Doutora, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre esse cenário que envolve doentes renais crônicos e agudos aqui no nosso estado e as políticas públicas que são desenvolvidas para atender essa parcela da população. É uma situação que ela vem mostrando uma curva ascendente, não só no nosso estado, mas também no país? Sim. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um tema de extrema relevância. Muito obrigada pela sensibilização. Exatamente. A gente vem em ascendência. Acredita-se que tem a ver pelo diagnóstico precoce, divulgação, que nesses últimos anos vem sendo intensiva, mas principalmente pela mudança de hábitos de vida. Então a gente vem com uma ideia de alimentação equivocada, o sedentarismo pelo fluxo de trabalho e acaba exemplificando até para as nossas crianças que acabam adquirindo esses hábitos. E doutora, quando a gente pensa nessa rede de suporte existente em Mato Grosso, é uma rede que ela está estruturada para dar os tratamentos disponíveis para esses pacientes, sejam eles crianças ou adultos, ou ainda é uma rede que deixa a desejar diante de tudo aquilo de ferramenta que se tem hoje para lidar com essa situação. Eu acredito que a gente percebe, não só aqui no nosso estado, mas de uma maneira geral, um desequilíbrio. Porque como a ascensão do número de doentes está sendo diferente do ritmo de implantação das medidas, acaba tendo um impacto na saúde do paciente, do consumidor. Então, infelizmente, a gente não tem em todos os estados a opção de todas as medidas de tratamento, nem de todos os recursos com o atendimento ao especialista, ou mesmo um hospital especializado nos renais crônicos que possa acolher no interior. Então a gente tem realmente, infelizmente, uma desigualdade ainda no cenário. Sempre que se fala em doente renal crônico, vem ao imaginário que a única saída que se tem, ou a saída mais exitosa que se tem, seria o transplante. E a gente vê um movimento em Mato Grosso para que esses transplantes de rim, eles voltem a acontecer. Essa é a única alternativa que existe, doutora. Todo paciente renal crônico, ele vai depender ou vai ser encaminhado para realizar um transplante? E hemodiálise, em que casos ela é indicada? E nós temos hoje a condição de oferecer hemodiálise nos quatro cantos de Mato Grosso para que as pessoas não precisem se deslocar? Excelente pergunta. Todas, na verdade. Como professora, várias estrelinhas para você. Então, na verdade, infelizmente, não temos um suporte para todos os cantos do Mato Grosso. Infelizmente, nós temos, eu vou falar como nefopediatra agora, né? Temos crianças que precisam se deslocar cinco, seis horas, duas, três, quatro vezes por semana para conseguir fazer hemodiálise. Porque a gente só tem um centro de terapia renal substitutiva na modalidade hemodiálise no estado do Mato Grosso. Só tem um aqui em Cuiabá para acolher todo o estado. E quando a gente fala de terapia renal substitutiva, eu sempre brinco que a gente tem aquela ideia hollywoodiana, né? De que só o transplante salvará. Mas, na verdade, o transplante não é cura. É uma modalidade terapêutica. E aí, na hemodiálise, me exige uma frequência maior na clínica. E aí, esses pacientes que não têm a clínica perto de casa precisam estar nesse deslocamento que é frequente. Exatamente. Então, é comum, não só a criança, mas adulto também, precisar sair da sua cidade de madrugada para conseguir chegar até a clínica de diálise depois de quatro, cinco horas. Isso tem um impacto muito importante na qualidade de vida. Não só física, como de saúde mental, porque restringe ir da escola, trabalho. Porque o dia que vai diálisar é o dia que não consegue fazer mais nada nem da viagem, né? E dependendo da distância, a vida fica inviabilizada mesmo, né? Porque são três vezes por semana? Depende do caso. Depende do perfil. Nós temos em criança, no adulto, geralmente, são três vezes de quatro horas. Na criança, geralmente, a gente pode chegar a fazer de duas até cinco, seis vezes por semana. De duas a quatro horas. Ah, então, é. Complica muito mesmo. E nesses casos, doutora, a gente ainda tem mais um dificultador, assim, digamos, que é o tratamento fora de domicílio. Porque, às vezes, essa remuneração, há uma ampla discussão na Assembleia Legislativa para poder esse valor ficar mais condizente com o custo real que esse paciente ou acompanhante tem. Mas a gente sabe que ainda existe um descompasso, né? Exatamente, sim. Nós vemos, assim, não é incomum, por exemplo, um paciente que vai ser submetido a transplante. Como que funciona? Você vai para a consulta, geralmente, os grandes centros, né, que acolhem esses pacientes, estamos muito felizes com a possibilidade, assim, próxima do Mato Grosso, voltar a fazer transplante, porque nós somos um dos poucos estados que ainda não faz. Já fizemos, paramos e precisamos retomar, né? Exatamente. É, assim, é de extrema importância. Isso impacta muito. O que que acontece? O paciente vai, faz um exame, uma consulta de triagem, vão ver se ele é elegível. O que que significa isso? Tem pacientes que não são elegíveis para transplantar, ele não vai entrar na fila de transplante, porque o risco de morte é maior do que o benefício. Então, por isso que a gente tem aquela ideia de cura, mas o rim, ele tem um tempo de sobrevida, uma média de 12 anos. Então, eu transplantei hoje com 15 anos, com 27. Talvez precise de um novo transporte. Exatamente, e assim sucessivamente. Agora, doutora, a gente entendeu que a gente precisa avançar vários passos para que esse contexto de atendimento aos pacientes renais crônicos e agudos seja o ideal no nosso estado, né? Uma realidade que se replica em outros estados também. Mas pensando em prevenção, né? O que que a gente precisa fazer para inverter essa curva? Para que ela deixe de subir, passe a descer e a gente tenha como esporádico, assim, digamos, o registro dessas complicações? É excelente essa pergunta, porque na verdade envolve muito hábito de vida. A gente vem ascendendo, porque as principais causas no adulto e no idoso de perda renal, ou seja, doença renal crônica, é por causa de diabetes e hipertensão secundária, a uma obesidade, tabagismo, etilismo. E tudo isso a gente sabe que pode ser evitado com uma boa orientação e aderência do paciente, né? Então, movimentos na unidade básica de saúde, de conscientização, né? A equipe de apoio para resgatar esse paciente que está caminhando para a obesidade, que está caminhando para a hipertensão, com exercícios, programas de exercício, né? O educador físico, o fisioterapeuta, o nutricionista, o enfermeiro. Aqui cabe a equipe multiprofissional, assim, brilhando para ajudar, porque um sozinho não vai conseguir. Mas o movimento a favor dele, entendendo o quanto é importante a vida dele, eu acho que esse impacto é muito positivo e a gente percebe uma melhora. Então, medidas de política na atenção básica, eu acho que seria... O ideal. O ideal, aham. Aham, eu acho que teria um impacto excelente na saúde. Doutora, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço, muito obrigada. A gente chega ao fim de mais uma edição do Diário da LMT. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. Lembrando que esse conteúdo fica disponível também no nosso canal no YouTube, no TV Assembleia MT. Eu te espero na próxima edição. Tchau, tchau.